A Stilinside, a fábrica de calçados, já está preocupada com o dia dos pais. Está mantendo o preço de qualquer calçado aqui o mesmo preço que estava 3 meses atrás, gente. Não é demais isso? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. Você sabe que você compra uma bota aqui por uns 5 mil cruzeiros, gente. Esse preço você não vai comprar é nada. Vem ver. Esses cutunos aqui, tanto em vaqueta quanto em notebook, super bonitos, tá? Super acabamento, uma forma muito legal. Sabe quanto você vai pagar? 5 mil? 5 mil cruzeiros. Está barato, não está? Eu acho. 5 mil cruzeiros, um calçado desse não é brincadeira. Essas botinhas Ebu aqui, olha que legal, elástico do lado, super sola que não gasta nunca, acaba seu pé e a sola continua. Quanto? 6 mil cruzeiros. 6 mil cruzeiros também, só em notebook, né? Não tem vaqueta isso? Tem vaqueta também. Ah, tem, só não está aqui. Esse aqui é um modelo exclusivo russo, tá? Sua Stilinside tem, olha que transado. Quanto vai sair esse? 6 mil cruzeiros. 6 mil cruzeiros em várias cores, muito legal. Esses é o xodózinho aqui, viu? É o xodó, está todo mundo adorando essa forma, olha que legal. Quanto esses? 5 mil e 500 cruzeiros. 5 mil e 500. Se você quiser, em vez dessa sola aqui, você quiser a sola de crepe, sabe qual é aquela de crepe, né? Aquela de borracha. Você paga mil cruzeiros a mais? Em qualquer calçado? Isso. E pra terminar, esse aqui é uma mata. Você acha que seu pai não vai gostar de um calçado desse? Sabe quanto vai sair? Quanto vai sair? 4 mil e 500 cruzeiros. 4 mil e 500 cruzeiros, gente. Não, pelo amor de Deus, está de graça. Agora, Estilo Inside, como está vendendo muito, está progredindo, está fazendo cintos, olha, de couro e de notebook, bolsas, mochilas, calçados femininos, uma série de coisas para você vir aqui e levar tudo junto. Então, não esqueça, Estilo Inside, domingo aberta, das 9h às 18h, promoção até dia 10 de agosto, hein? Lembra do dia do papai. Rua Marechal, Hermes Afonso e Caminha 7, é uma travessa da Rua Alfredo Pujol, em frente ao quartel do CPOR. Telefone qual que é? 299-2623. Você não vai perder, né? Vem correndo porque está barato demais. Estilo Inside.